Galera, vamos lá, falando de críticas, falando de julgamento, que são coisas aí que travam muita gente, impedem pessoas maravilhosas com olhares, com sabedorias, com conhecimentos incríveis para compartilhar para o mundo e acaba que essas pessoas não compartilham por medo de receber, ó, dedão, julgamento, crítica. Isso acontece muito dentro de casa também, isso acontece em várias esferas da sociedade, né? E por que a gente sente tanto medo de ser criticado, tanto medo de ser julgado? Porque nós somos seres sociais, nós somos seres que valorizamos absurdamente o senso de pertencimento, não é verdade? Quem aí não quer se sentir parte de um grupo, parte de uma comunidade, se sentir pertencendo a um grupo de pessoas que pensam e agem da mesma forma? Deixa eu contar uma historinha, essa historinha é fenomenal, não sei se vocês conhecem, é um experimento, na verdade. Para vocês verem o poder que tem da pressão social na gente. Se vocês não estão ligados nesse poder, é legal a gente começar a trazer um pouco de luz e consciência, porque é muito forte, galera. Então deixa eu trazer aqui essa história. Vamos lá, o que acontece? Esse era um laboratório de experiências sociais e tal. Aí o que acontece? Você chegava num consultório e ali no consultório tinham várias cadeiras e tal. Aí a pessoa era a primeira a chegar, ela ficava ali. E aí a cada cinco minutos tocava um alarme. Um alarme não, um apito. E aí, beleza, era o que estava acontecendo. A pessoa estava lá lendo o caderninho dela, o livro. E aí chegava uma outra pessoa, depois uma terceira pessoa. E aí essas pessoas iam chegando aos poucos, mas quando chegou a segunda pessoa e tocou o pé, a pessoa foi lá, levantou da cadeira e voltou a sentar. A pessoa, a primeira pessoa que estava fazendo parte ali, que na verdade todos os outros são atores. Mas só a primeira pessoa que quando chegou estava sozinha, quando ela sentou ali, só ela não sabia o que estava acontecendo. E aí a terceira pessoa chegou, e aí de novo, pé, a segunda e a terceira, levantaram. E a primeira ficava olhando para o lado, que história é essa? E aí foi a quarta, quinta, sexta. Daqui a pouco a sala estava tudo completa, tocava pé, todo mundo levantava. E a primeira, sem entender o que estava acontecendo, ficava assim, cara, que porra é essa? Mas aí depois de um tempo, e não foram muitos apitos, foram poucos apitos, mas depois de um tempo, tocava o apito, a pessoa ia lá, levantava também e descia só para seguir a manada. Seguir aquele conforto social de todo mundo estar fazendo algo, então você vai lá e é obrigado a fazer. Mesmo que aquilo não tenha sentido nenhum na sua vida, que é o que mais acontece na nossa carreira, que é o que mais acontece quando a gente está criando vínculos sociais na adolescência, que a gente é influenciado pelo amiguinho a fumar, quando você odeia aquele troço, ou a beber, se você nem gosta do gosto da cerveja. E você vai sendo influenciado pelas dinâmicas sociais. Então, esse experimento, cara, é fenomenal. Se vocês botarem aí no YouTube, deve aparecer. E é engraçado, porque você vai vendo o desespero de algumas pessoas. Porque as pessoas mentalmente mais fracas em relação à sua própria personalidade, forma de agir e pensar, vai muito rápido. Começa a seguir. Então, são três pessoas que começam a levantar da cadeira toda hora do apito. Essa pessoa já está levantando junto e nem sabe por quê. E algumas outras pessoas que são mais duronas e tal, teve um cara que foi muito engraçado, porque ele ficou, 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 ficou. E chegou uma hora que ele se dava para sentir o desespero dentro dele, porque a pressão social era tão grande e tinha tantos gatilhos dentro da cabeça dele, dizendo para ele, dizendo para ele subir e se alinhar ao todo, ao sistema, que ele conscientemente ficava aqui. Porra, não é possível, não tem lógica nenhuma, por que eu vou levantar isso? Não tem explicação. Não tem porquê. Mas, todo mundo fazendo, a pessoa ia lá e fazia. Então, é muito louco. Por que eu trouxe essa história aqui, galera? Porque, se você parar para analisar muitos desses medos hoje que você tem, o medo de ser julgado pelo outro na internet, o medo de fazer uma live e não chegar ninguém ali, ter poucas pessoas, o medo de você se expor na hora de vender um produto, o medo do fracasso, todos esses medos, de certa forma, tem uma base muito sólida em relação a essas dinâmicas sociais da gente estar sempre buscando parecer bem na fita para o outro. Isso é uma das coisas mais arriscadas que você pode fazer, porque isso está fora do seu controle. Então, você vai estar sempre dependendo da atitude do outro, de como o outro vai te perceber, de como o outro vai te julgar. E isso, para quem está buscando criar um negócio na internet, onde você necessariamente vai trabalhar a sua imagem, a sua comunicação, a sua disposição, a sua persuasão, isso pode ser uma trava muito grande. E uma coisa que me ajuda muito nessas horas é uma frasezinha. Que é uma frase gostosa de se falar, que é ligar o foda-se com o amor. É importante, porque ligar o foda-se, e não está nem aí para o que os outros vão pensar, é uma forma de você também superar isso daí. Mas com o amor, mostra que você se importa. Mostra que você não está ligando o foda-se simplesmente pelo ato de... De não ligar e ignorar o que o outro tem a te dizer ou trazer para você. Mas é você entender que nem tudo que os outros falam ou trazem para você necessariamente faz sentido ou vai te agregar. Então, quando você liga o foda-se com o amor, você cria um filtro. E você até ouve o que a pessoa tem, mas se nada daquilo fizer sentido ou for fator de soma na sua vida, você simplesmente deixa passar e desapega. E você entende que talvez ela não esteja numa maturidade ou numa compreensão do seu momento na vida. Que é o que mais acontece, o medo da crítica dentro de casa, dos pais, dos irmãos, dos filhos. Às vezes, quando a gente quer fazer um movimento um pouco mais radical de carreira, quando, vamos dizer que você esteja no funcionalismo público aí por 20 anos, com tudo aquilo que a sociedade diz que é segurança, pessoas que estudam a vida inteira para passar no concurso público e tal, mas as pessoas que estão de fora não sabem a dor que você está sentindo de não ter conexão com o que você faz, de você não ver mais sentido naquilo dali, de você estar preso numa burocracia que vai sugando-se energia e jogos políticos e aquela coisa toda que, porra, você não aguenta nem mais um dia. Só que a pessoa que está do lado de fora não faz a mínima ideia, porque provavelmente você não aparenta isso para o mundo, porque você tem o medo de ser julgado, porra, eu estou num cargo ganhando bem, super seguro, um monte de gente sendo mandada embora, trau, e eu estou aqui reclamando, vão pensar que eu sou ingrato. E aí você não aparenta para o mundo que você está mal. Você vai guardando, vai feed do Instagram, só deixando o mundo acessar aquilo que você quer aparentar. Então você vai projetando a imagem ideal, mas por dentro está tudo cagado. E aí as pessoas vão falando coisas para você, não faz isso, está maluco, você vai arriscar a sua vida, olha os seus filhos, você vai tomar uma decisão como essa e tal. Só que o que acontece? O que está recebendo deles ali, na verdade, eles estão fazendo, te protegendo, com o intuito de te proteger, de te ajudar e tentar evitar tragédias na sua vida. Só que eles não fazem a mínima ideia de tudo o que está acontecendo lá dentro, lá nas sombras. Então, nessa hora, o que você pode fazer? Em vez de você ficar revoltado e falar, porra, vai tomar uma cor, você não entende nada do que eu estou falando e tal. Você pode receber isso com amor, devolver com amor, falar, obrigado pelas suas palavras, obrigado pela sua preocupação, mas isso agora não é o melhor para mim. E talvez a pessoa nunca entenda isso, só quando você começar a ter resultado. Mas é uma forma de você seguir em frente, sem criar ainda mais atrito. É num momento que tem muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas inseguranças. Então, uma das coisas que mais me ajudou, num momento onde eu estava cagado por dentro, com medo do fracasso, com medo de não dar certo, com medo do que os outros iam pensar, com medo de tudo que eu tinha construído, talvez ir por água abaixo e tal, uma das coisas que mais me ajudou foi me aproximar de pessoas que estavam vibrando nessa mesma energia, pensando da mesma forma, acreditando que era possível. Então, eu procurei novas tribos, porque talvez amigos que fizeram, que eram amizades muito fortes lá na infância, a gente foi evoluindo e talvez hoje as suas amizades não sejam as mesmas e façam tanto sentido como antes. Quem não tem aquele amigo que toda hora que você encontra, só fica contando de histórias há 20, 30, 40 anos atrás e não conseguem seguir em frente, com novos ciclos, ficam só naquela bolha nostálgica que hoje não faz mais sentido para você. Então, você procurar novas tribos que estejam mais alinhadas com esse seu momento, que entendam as dificuldades que você está vivendo, que entendam aonde você quer chegar, que estão ali para segurar na mão, criar um porto seguro e você se sentir mais à vontade de ser você por completo e não apenas uma faceta, uma máscara, é uma das melhores coisas que você pode fazer. Porque assim você vai ter um efeito manada positivo e não o contrário. Não vai ser um monte de robozinho levantando no experimento social e você levantando também sem saber porquê. Que é o que acontece muitas vezes no seu trabalho hoje. Você tem que fazer tal tarefa se você nem sabe como que aquela tarefa vai ajudar no todo. Porque você nem tem visão do todo. Você só é um apertador de botão como muitas pessoas. Estou falando que você necessariamente é, mas é o que acontece com a maioria das pessoas que estão na CLT. Fica só apertando botão, 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 botão. Então, quando você está em um grupo de pessoas que pensa de forma igual, que age de forma igual e está vivendo problemas e desafios parecidos, fica muito mais fácil de você encontrar as suas respostas. De você colaborar. De você aprender. De você se desenvolver. De você evoluir. Tem aquela famosa frase você é a média das cinco pessoas que você mais anda. Tudo bem que nós não somos aqui fórmula de Excel para ser média de algo. Mas é a pura verdade. Se você só anda com pessoas positivas, pessoas que te empoderam, que se sentem empoderadas, pessoas que buscam saber, buscam evoluir, consequentemente você vai entrar nesse ritmo. E o contrário é a mesma coisa. Então, a gente precisa encontrar as boas pessoas. E quem são essas boas pessoas? Bons mentores, bons colegas, bons amigos, bons familiares, boas equipes, bons fornecedores, bons professores. Então, você precisa encontrar pessoas que vão ser fator de soma na sua vida. Chega de você ficar apegado naqueles relacionamentos tóxicos ou naquelas pessoas tóxicas só porque talvez tenha um vínculo sanguíneo. Só porque você criou algo dentro da sua cabeça que você se deve estar próximo dessa pessoa para o resto da vida. quantos relacionamentos a gente acaba colocando energia ali, sendo que aquilo só suga a nossa energia. Então, não existe um equilíbrio, não existe uma troca. Então, você tem que começar a ser mais minimalista em relação às pessoas que você permite entrar na sua vida também. Porque o que é o minimalismo? É você viver de maneira mais intencional. É você dar um sentido muito forte para tudo na sua vida. E não é só para roupa, não é só no armário, não é só na mala. Principalmente relacionamentos, porque os relacionamentos são o nosso... Diversas pesquisas já mostraram e tem o maior estudo, o estudo mais longo sobre felicidade que foi feito em Harvard, que depois de 70 anos mapeando diversas gerações de pessoas analisando quais que tiveram sucesso na vida, eles conseguiram chegar à conclusão de que o fator mais determinante de todos não era dinheiro, não era carreira, não era emprego, nada disso. Era a qualidade dos relacionamentos de cada um. Então, se você botar sua energia agora para cultivar relacionamentos mais positivos, você cultivar pessoas que são pessoas fator fator de soma, você necessariamente vai ter uma evolução na sua vida. Não tem como ser diferente disso. Tá? Então, isso foi o que eu fiz. Como que eu fiz isso? Sendo mais seletivo com as minhas amizades, sendo mais seletivo com os meios sociais que eu frequentava, buscando masterminds, que são grupos de empreendedores e pessoas que pensam e agem de acordo com o bem comum. Então, no meu caso, era negócios online. Então, eu participei de algumas, como a Craft. Hoje, eu faço parte de uma mentoria do Henrique Carvalho, que se chama Evolution. Então, eu estou sempre buscando pessoas que estão ali. E aquele clichê também de me sentir mais burro da mesa, é muito bom também estar com pessoas que você admira, que você olha para cima e fala, nossa, que legal que a pessoa conquistou isso. E pessoas que não necessariamente vão estar ali do seu lado para sempre, mas você vai durante períodos se renovando desses relacionamentos e sendo um bom relacionamento também. Seja uma boa pessoa para que a galera queira ficar perto de você. Porque se hoje as pessoas se afastam de você, é um bom chamado para você começar a olhar mais profundamente para você também. Bons livros são uma excelente companhia. Bons mentores à distância. Se você não tem hoje a possibilidade de investir numa mentoria mais cara ou num programa mais caro ou enfim, o que for, você pode acessar isso à distância também. Tim Ferriss é o meu mentor à distância. não conheço ele, mas ele me ajudou muito, principalmente com um livro lá, o Trabalho 4 Horas por Semana. O podcast dele me inspira demais. Eu tenho vários mentores à distância. Tenho mentores à distância até que já morreram. Sócrates. Esse também é outro plano. Vê se quando eu vou lá conversar com eles. Leonardo da Vinci, puta mentor sobre criatividade, sobre você olhar o mundo com o olhar de uma criança curiosa. Para mim, é o maior gênio de todos. Richard Branson. Não conheço também o cara que criou a Virgin, mas é um mentor. Para mim, é um puta líder que consegue equilibrar muito bem negócios, inovação, mas também qualidade de vida, curtição. então você precisa buscar novas tribos, novos grupos, grupos que te apoiem, grupos onde você se sinta mais seguro e dessa forma você vai se blindando contra as críticas externas, contra o julgamento do outro, porque você vai ter um porto seguro para voltar lá sempre e se reenergizar. Seja de conhecimento, seja de sabedoria, seja de técnicas, estratégias, o que for, mas você, com o grupo, vai muito mais longe. Tem aquele ditadinho, sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Para mim, junto você vai mais longe e mais rápido também, porque você não vai ficar batendo cabeça na parede ou fazendo coisas que podem ser feitas de maneira muito mais sábia e rápida, porque você tem pessoas a ver o seu redor. Vamos pegar um exemplo básico. Se você não sabe configurar tal coisa ali no site, se você faz parte de uma comunidade, pergunta, galera, como é que faz isso? Com certeza, vários vão saber, vão botar ali, acabou. Muito mais rápido de você e seguro de você fazer coisas, tomar iniciativa. então considere esses grupos, essas comunidades, essas tribos, um verdadeiro porto seguro para que você possa aumentar as suas chances de sucesso, para que você possa se blindar contra todas as outras variáveis que estão fora do seu alcance. e os grupos, eles existem desde que o homo sabe, não só o homo sabe, se você olha para a natureza, quais são? São pouquíssimos, eu não conheço, talvez quem é fã de National Geographic conheça, mas todos os seres vivos trabalham em comunidade, do coral até os lobos e principalmente nós, nóses, seres humanos. Então, nós somos os seres, acredito, mais sociais e dependentes do pertencimento de todos. Então, busque suas boas tribos aí e é uma forma de você avançar mais rápido e ir mais longe. avançados, beleza? Isso me ajudou muito a me blindar contra as críticas, contra os medos do julgamento, contra as incertezas e eu tenho certeza que pode te ajudar também, beleza? Então, agora, vou chamar aqui bate-papo rápido, 10 minutinhos, Ventura Express. E aí, André, beleza? Tudo bem, querido? Diga, como é que está esse contexto aí de lançamentos, fala para mim como que eu posso te ajudar? Ian, pois é, cara, o primeiro lançamento, assim, o lançamento de semente, né, que é, foi diferente da primeira entrega, porque a primeira entrega eu vendi ali para a minha rede, né, de amigos e foram dois meses de muito trabalho, de muita ralação, então, que é uma coisa que você sempre fala, né, no seu curso, você mostra a verdade, né, do marketing digital, então, eu estava preparado para que ia ser realmente pauleira e realmente foi, né, só que, cara, é, é uma coisa que eu aprendi muito, a coisa da expectativa, né, da importância da gente não ter, ter expectativa o mais baixo possível, é lógico que eu esperava um resultado um pouco melhor, mas eu tive um resultado ruim, né, consegui fazer, tipo, só uma venda mesmo para o público externo, sabe, e aí a minha pergunta é se, diante disso, você acha que, assim, é válido rever promessa, rever comunicação, rever as estratégias, né, eu, assim, uma lição que eu tirei que eu acho que talvez o lançamento não seja uma boa estratégia para quem está começando, porque eu acho que, você chegou até a falar isso, né, muita pressão, né, a gente fica meio, meio estressado, assim, né, então, foi esse o desafio que eu estou vivendo nesse momento, assim. Total, total, cara, então, vou falar da minha experiência, né, meu primeiro lançamento não vendi nada, de zero, 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 só para te acalmar e falar que faz total parte da jornada, tá, e o que que, geralmente, acontece? Primeiro, você teve um puta aprendizado aí e a partir desse aprendizado agora é você seguir em frente com as ações, né, porque não tem fracasso, tem só oportunidades de aprendizado que para uma pessoa que é negativa vai falar, não, fudeu, vou desistir agora, sabia que não era para mim, porra, todo mundo me falou, tinha que ter ouvido fulano, beltrano, tal, ou você pode olhar e falar, pô, beleza, entendi que do jeito que eu fiz para essas pessoas não deu certo, né, porque deveria ter tido pelo menos tanto de tal, e aí, o que acontece? Você pode rever várias coisas aí desse funil que você fez. Geralmente, a mais importante que realmente traz um peso forte é a promessa mesmo, né, porque se o primeiro experimento que você fez foi para a sua rede de contatos, as pessoas te conheciam, então as pessoas tinham mais confiança em você, independente do que você falasse. Galera, vamos plantar a bananeira aqui, e fazer uma horta de manjericão, porque é bom para dentro, porque é o André, pô, conheço o André, eu confio no André, só que quando você vai para públicos frios, que não te conhecem, né, você tem que trabalhar uma persuasão muito grande, e aí existem diversas coisas que você vai trabalhar nessa persuasão, né, que é, primeiro de tudo, é despertar a curiosidade da pessoa através de uma oferta forte, depois você tem que aumentando o nível de consciência dela, até ela entender que, pô, é para mim, essa parada, e aí você pode trazer depoimento, e você vai poder trazer mais, aí tem todos aqueles gatilhos lá, tal, da fórmula, etc, mas eu concordo e a Kika, ó, a Kika também está falando aí, para mim, a fórmula, a fórmula de lançamento completona, tal, isso aqui, é muito desafiadora para quem está dando os passos iniciais, assim, então eu acho que tem que ser uma construção, tem que ser uma evolução, né, depois de você construir uma base sólida, fazer a fórmula, fica muito mais fácil, e aí naturalmente tem muito mais resultado, mas no primeiro momento a gente tem que simplificar o máximo possível para que a gente tenha velocidade, porque o maior aprendizado que você vai ter vai ser com a repetição, com a constância e com a velocidade de você testar mais coisas o mais rápido possível para você entender aonde que está, aonde que é essa variável que precisa ser ajustada, porque são muitas variáveis, se eu te falar que é promessa, mas se você cagou no tráfego, se eu falar que é o tráfego, mas a promessa estava ruim, se eu falar que era o criativo, mas só que a segmentação estava errada, e aí, né, e aí são muitas coisas, mas quando você tem velocidade no teste, simplificando, e fazendo mais vezes, você vai conseguindo pegar mais ritmo, né, então o que eu acho que é legal, é você olhar para essa experiência, você ver a estratégia que você utilizou, os recursos que você botou, a energia que você colocou, tudo isso, para ver, pô, o que eu consigo, de repente, às vezes, dar um passinho para trás aqui, para voltar a simplificar, entender quais são os pilares que eu estou me comprometendo em investir energia para manter a constância, para que não seja algo pontual e muito rápido, por exemplo, conteúdo, se você está afim de se dedicar à criação de conteúdo, porque é uma forma de você ir aumentando a consciência das pessoas em relação à sua solução, e você já marcar a próxima, essa é a parada, já marcar a próxima, data, sem aquela pressão louca, mas assim, se comprometendo, porque aí você vai ter um período, a próxima vai ser daqui a dois meses, um mês, o que for, beleza, nesse período, você vai ver o que você pode mudar para que nessa próxima data você já tenha um novo plano, tá, e aí o que eu sinto que pode ser um caminho bem legal para você fazer alguns experimentos, é, eu não lembro direito a estratégia, você fez a estratégia de um lançamento de semente, foi isso? Exatamente, isso. Tá, então você chegou num webinário, trouxe um conteúdo e fiz uma aula ao vivo no YouTube, consegui captar 100 leads, né, coloquei o pessoal no grupo do WhatsApp, esquentei esse pessoal, a gente foi para uma aula ao vivo no YouTube, onde eu passei em slides, foi uma aula de uma hora, tinha mais ou menos ali umas 20, 25 pessoas ao vivo, né, e eu consegui converter só uma pessoa, assim, então, é, mas assim, eu acho que você trouxe um insights, não pode falar. mas se parar para pensar, você fez uma conversão de 5% no webinário ao vivo, que é uma excelente conversão, tá, então, assim, deu errado, mas deu muito certo, só que o volume é muito pequeno, então se você fizesse duas vezes, seria 10%, então, é uma coisa que não dá para você, mas o que você pode fazer? você pode simplificar ainda mais essa pegada do webinário ao vivo e fazer durante algumas semanas, pega um próximo mês e faz toda semana um, toda semana um, porque, com certeza, você melhorando o seu pitch e melhorando a forma como você estruturou o conteúdo e a sua oferta no final, você melhorando isso daí, tenho certeza que vai ser o ponto que pode ter mais retorno, rápido, porque você já tem a base sólida, e aí, o que você vai fazendo aí nesse caminhar? Você precisa recrutar leads de forma mais barata, então você pode fazer novos criativos, porque quanto que ficou o seu lead para o cara... O cara, ficou a média de R$9,00. Está vendo? Imagina se você conseguir um criativo que fique a R$2,00. Então, você vai, em vez de... Vamos fazer uma conta rápida, assim, você multiplicaria isso por 4, no mínimo. Então, isso daí já seria uma variável muito forte. Então, seu lead realmente está muito caro. Acredito que você consiga ficar entre 2 e 3. Vamos lá, 2 a 4, uma média de 3 aí não é um absurdo. É bem tranquilo. E aí, o que você precisa fazer? Criativos. E aí, é brincar com criativos e faz criativo. Você não precisa contratar um cara para fazer uma puta edição e tal. Você pode focar principalmente nos stories que tem aqueles filtros todos e você não precisa fazer um criativo super diferenciado e tal. Então, eu acho que criativo você pode ter um olhar para diminuir pelo menos pela metade esse lead. Você levou para o WhatsApp legal, você abriu esse grupo no WhatsApp para a galera falar contigo e tal. Cheguei a abrir, mas a participação foi pouca. Então, de repente, você pode deixar aberto, direto, testa. Se ninguém mandar foto de mulher pelada, você vai deixando e aí as pessoas, sabe, você pode trazer mais interação porque as pessoas vão precisar te conhecer e tal e você melhorar o pitch. Porque tem três coisas aí dessa estratégia. Tem quem você vai botar lá na frente que é o criativo, então o lead. Como que você leva mais gente para a sua aula ao vivo. Então, é o aquecimento e você usar talvez mais curiosidade e falar, ó, lá eu vou revelar algo que realmente vai te ajudar. E aí é a promessa, tá? Então, você pensar mecanismos é para aguçar a curiosidade da pessoa. Chegou na aula, o que você precisa fazer? Você precisa converter. Então, você tem aí três áreas já de melhoria que se toda semana você fizer coisas para melhorar isso e você, aí vamos dizer que você fez na quinta, né? E você pode fazer a oferta até domingo e a pessoa, eu não sei como é que você fez, você fez venda só no dia ou a pessoa podia... Não, não, eu deixei três dias abertos. Beleza, três dias abertos. Então, ficou sexta, sábado e domingo. Você fez qual dia? Não sei. Eu fiz terça, que ficou de terça a sexta. Então, terça, quarta, quinta, sexta, show de bola, você pode fazer igual se quiser. E aí, vendo replay e tal, e você, o que pode fazer agora, que você tem a vantagem do pouco volume, é você ligar, entrar em contato com essas 20 pessoas que foram na live e entender porque, qual foi a principal objeção, né? De elas não terem seguido em frente e tal. Então, é tirar uma manhã, ligar para a galera, mandar no WhatsApp, eu posso te ligar cinco minutinhos e tal, e se botar à disposição e gerar valor ali, se precisar também, a pessoa tiver uma dúvida e tal, é se doar, mas aprender ao máximo porque aprendendo o que que travou essas pessoas, você vai poder melhorar e você pode fazer essa rotina semana que vem, a mesma coisa e ligar para a galera e tal. Imagina que agora que você está mandando 20 pessoas num webinário e tal, é muito mais fácil você ligar para as 20 do que quando você estiver botando mil pessoas, né? Lá você não vai ter mais tempo para ligar. Então, aproveita agora que o início é a melhor época para a gente para a gente ir pegando esse contato e entendendo o nosso avatar, as pessoas que a gente quer ajudar, porque a partir daí, dessas conversas, você vai pegar insights e insumos preciosíssimos para você melhorar a sua oferta, para você melhorar a sua promessa, para você fazer um criativo que conecta um desejo mais forte ou uma dor. Não sei se você rodou uma pesquisa para essa galera depois ou antes também. Eu rodei uma antes e rodei uma depois também. Legal, excelente. Então, se a pessoa não quiser entrar no telefone com você cinco minutinhos, pensa numa forma de você gerar valor nessa ligação. Então, você fala assim, ó, eu estou dando de presente aqui 15 minutinhos de consultoria express, ou meia hora, o que for aí, tem que ver dentro do seu contexto e aí você transforma isso numa geração de valor onde você vai conhecer melhor também a pessoa. Então, isso tudo vale a pena você investir agora porque assim você vai conseguir ganhar, né, otimizar por otimizar, né, você vai ter um norte de utilização a partir do que você coletar dessas pessoas e aí pensa nesses três lances lá na entrada do criativo, como levar mais pessoas para a live, então é aquecer, né, tomar essa pessoa curiosa para estar ao vivo contigo e melhorar o seu, a sua apresentação. Olhando para esses três acho que você vai conseguir dar um gás, bom. Top, professor, valeu, Ian, legal. E você acha que sempre e aí no caso fazendo isso semanalmente a ideia é sempre no final da aula fazer o pitch de vendas, oferecer, né? Sim. Sim, né? Não tem problema nenhum porque quando a gente tem algo que vai gerar valor na vida da pessoa é, tipo, a venda é o maior presente que você pode dar para ela, é a oportunidade de ela seguir em frente com você e conquistar algo que, hoje, ela é uma pessoa sedentária e estar travada ali na sua relação com o seu próprio corpo. Você vai destravar isso, vai trazer movimento para a vida dela. Então, isso é maravilhoso. Seria um desserviço você não apresentar, não vender para ela. Então, acho que é seguir nisso, mas tem o desafio de palavras, de expressões, de encontrar, é que nem a Roni, Ronize, não sei direito. É sempre difícil aqui no Instagram eu pegar o nome da galera, mas autenticidade, você misturar isso tudo na sua comunicação, você vai trazer um, você vai aumentar no final do dia muito a sua conversão, mas é uma construção, tá? Então, esse foi o seu segundo, né, segundo esforço de vendas, tal. Porra, primeiro, vendeu para caramba, no segundo não vendeu como esperava, né, mas vendeu, então é uma jornada. Quando tiver no décimo, aí você já vai ter, assim, uma bagagem muito maior e aí quando tiver no centésimo, você vai estar, né, voando ainda mais alto. Então, é um passo de cada vez mesmo, sem pressa, sem pausa e evolução contínua, né, isso que é importante, é estar sempre entendendo como que a gente bota bota a estratégia um pouquinho melhor. Legal, Ian, obrigado demais, querido, prazerzaço falar com você, com a sua audiência, tamo junto demais, abraço do coração, obrigado, viu? olha aí, galera, sigam o André aí, ó, se vocês querem, meu irmão, um mentor, pra vocês darem um gás aí na sua consciência física, porra, Andrézão é gênio, então, ó, sigam ele aí, beleza, então, valeu, André, valeu, Ian, obrigado, querido, beijo no coração, até, valeu, então, galera, é isso, Tchau, tchau.